Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje, indicador day trade Fractals. Visualmente, ele é muito parecido com o detector de topos e fundos, onde automaticamente vai mostrando regiões importantes de topo e de fundo, que vai ajudar bastante você a localizar regiões de suporte e resistência, onde o preço tem dificuldade de romper e vai te ajudar bastante nas entradas e saídas das operações, ok? E para operar junto com o indicador Fractals, eu escolhi a estratégia de rompimento de bivô, uma estratégia de price action muito utilizada pelo trade, ok? E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal. E se gostar desse vídeo, já sabe, senta o dedo daquele baita joia, daquela curtida para ajudar aqui o canal, ok? E se quiser ajudar ainda mais, tem o botão Seja Membro e a partir de 4.29, você pode ser membro do canal, ter várias vantagens e ajudar a gente aqui. Vamos então para a aula de hoje, indicador day trade Fractals. Então, antes de explicar como que funciona o indicador Fractals, vamos entender o que é o Fractal, tá? Fractal, no latim, vem da palavra fração. É uma figura geométrica que pode ser dividida em várias partes e cada parte dela é semelhante à figura original, tá? E ela se repete a qualquer escala. Olha aqui, essa é a famosa imagem, né? Onde esse círculo aqui se repete pequenininho aqui, se repete pequenininho aqui, quer dizer, cada parte é a repetição dela mesmo, ok? Então, aqui ó, os Fractals do mercado financeiro foi aplicado por Bill Williams. Ele falou o seguinte, ó, Os complexos movimentos no mercado são feitos de padrões recorrentes e semelhantes entre si. Consequentemente, ainda que a dinâmica do preço possa parecer aleatória, na verdade não é. Ela tem uma estrutura específica. Isso quer dizer o quê? Que eu sempre explico aqui na análise gráfica, análise técnica, né? Eu vou estudar o passado, né? Vou analisar padrões que aconteceram no passado e que podem se repetir no futuro, tá? Então, Bill Williams percebeu que mesmo no mercado aleatório, ele sim tem padrões e esses padrões se repetem. E no caso aqui, ó, é independente da escala que ele falou, independente do tempo gráfico. Esse padrão gráfico pode se repetir num gráfico de 1 minuto, de 5, de 15 ou num gráfico diário, ok? Agora uma outra imagem para exemplificar os Fractals, né? Essa árvore aqui, ó, em cada dos seus galhos, ela vai se repetindo a mesma imagem. Por exemplo, o brócolis, né? Você pega um brócolis, né? Pega uma parte, uma perninha do brócolis, é um mini brócolis. Se você pegar uma micro perninha do brócolis, é um micro brócolis, né? Então, ele se divide em partes e cada dessas partes se repetem a sua imagem original, ok? O indicador Fractals vai colocar no seu gráfico setas azul e vermelhas, marcando regiões de topos e fundos, tá? Então, vamos entender como que é a lógica dessa marcação, tá? Então, primeiro, o Fractal de Alta, que seria o topo, tá? A vela deve ter um máximo mais alto, que é essa estrela cadente aqui, ó, tá? Ela é mais alta do que as duas velas anteriores e as duas velas subsequentes, ok? Então, quando eu tenho essa formação, né? Essa figura geométrica, onde eu tenho uma vela mais alta, onde ele teve duas velas anteriores menores e duas subsequentes maiores, ela marca aqui, né? O seu topo. E o Fractal de Baixa precisa ter uma vela o mínimo mais baixo, que é esse martelo que ele fez aqui agora. Ele tem que ter mais baixo do que duas velas anteriores e duas velas subsequentes. Quando ele forma essas cinco velas aqui, formam, né, a figura geométrica e ele marca o fundo, ok? Vamos ver na prática agora. E vou mostrar lá no gráfico agora o indicador Fractals junto com a estratégia de rompimento de pivô, ok? E eu vou operar o mercado Forex. Eu posso operar aqui as duplas de moedas. Eu vou operar também aqui o SP500. Posso operar o ouro, né? Posso operar uma infinidade de ativos, tá? A sugestão aqui é no gráfico de M5, mas também se eu quiser um tempo mais lento, eu posso operar no M15. Então é o seguinte, eu tenho vários modos de operar aqui rompimento de Fractals, ok? Então, por exemplo, essas setas aqui, ó, azul e vermelhas, ele já colocou automaticamente conforme aquele padrão que eu te mostrei, né? Quando ele faz duas velas, faz uma vela mais alta do que duas anteriores menores e duas subsequentes menores, ele forma esse padrão que seria o topo. E ao contrário, ele marcaria aqui o fundo, tá? Então aqui, ó, fica fácil de observar o quê? Regiões importantes aqui, ó, quando o preço fica lateralizado, né, ó, ficou topos e fundos alinhados. Fica aqui os Fractais marcados, azulzinhos e vermelhos alinhados, né? Então o preço está lateralizado. Então, um modo de operar aqui, é, operar topos e fundos é o rompimento. Quando, né, o preço estava dentro desse retângulo e rompeu o retângulo aqui, ó, eu poderia tanto entrar aqui no rompimento, ou poderia entrar no quendo do rompimento aqui, ó, poderia entrar só aqui, comprado, ou poderia esperar aqui, ó, esse teste que ele veio fazer, né? Ele quase que veio próximo aqui, mas eu podia entrar por pullback aqui nessa região, porque ele rompeu, ele vem testar novamente essa região para depois subir mais. Então, eu poderia ter comprado aqui no rompimento seco, no rompimento do quendo que rompeu, ou espero ele corrigir novamente para entrar comprado aqui. Eu tenho três possibilidades de compras operando aqui quando o mercado está lateralizado, ok? Tá? Outro modo de operar é o rompimento de pivô. Eu vou deixar aqui nos cards, pessoal, eu tenho uma aula completa explicando sobre rompimento de pivô, pivô de alta e pivô de baixa. Assiste essa aula aqui que vale a pena. Eu vou deixar aqui nos cards também o link dessa aula, ok? Então, é o seguinte, para identificar o pivô, isso aqui, ó, eu tenho que chegar essa estrutura aqui, ó, ele estava fazendo aqui, ó, fundos alinhados, e nesse momento aqui, o que ele fez? Deixa eu só apagar aqui. Ele fez o primeiro aqui, ó, dois fundos ascendentes com esse topo. Então, eu espero formar esta sequência aqui, ó, topo e fundo, ok? Tá? Então, após o mercado lateralizado, ou ele podia estar caindo aqui também, formou esse primeiro fundo ascendente, esse fundo ascendente com esse topo, eu vou, esse aqui, ó, então, esse topo aqui, ó, esse é o meu pivô de alta. Ok? Esse aqui é o meu pivô de alta. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, pivô, esse é meu pivô de alta. Ok? Pivô de alta. Ok? Então, eu vou entrar quando ele romper o pivô. Então, a minha entrada na operação é somente aqui, ó, eu só vou entrar comprado quando ele romper isso aqui, ó, tá? Então, nesse momento, eu compro. Então, eu espero informar essa figura de fundos ascendentes com esse topo. Esse eu defino como pivô de alta. E eu só vou entrar comprado aqui. E aí, eu pegaria esta subida aqui, tá? Então, essa é a clássica estratégia de rompendo de pivô. Pode ser pivô de alta ou, ao contrário, seria o pivô de baixa. Ok? Então, assiste essa aula se você quiser se aprofundar nesse assunto. E aqui fica mais fácil usando o indicador fractal. Esse aqui é o exemplo do EuroCD. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, esse aqui era o pivô de alta. Aqui, ó, a minha região onde eu vou estar vendo o rompimento dele. Então, eu poderia ter entrado comprado nesse quendo que rompeu ou somente aqui, ó, quando é só entrar comprado no rompimento do quendo que rompeu ou eu espero ele fazer o pullback, né? E compraria aqui, ó, tá? Então, eu tenho três possibilidades de comprar. Aqui no rompimento, no rompimento do quendo ou espero o pullback para comprar ainda mais barato, ok? E pegar todo esse movimento de subida aqui, certo? Então, com o indicador fractal aqui no mercado Forex, fica muito mais fácil de eu ver, né, essas regiões aí de topos e fundos. E nesse terceiro exemplo agora, eu vou mostrar aqui operando no gold, no ouro, no xau o acidente, tá? Então, aqui, ó, nesse momento o preço está numa tendência de alta, fazendo topos ascendentes. E aqui, ó, ele começa a fazer o que agora? Topos descendentes. E esse primeiro fundo aqui, ó, seria agora o pivô de baixa. Então, a minha entrada agora será vendida. Aonde? Quando ele romper esta região aqui, eu vou entrar vendido para pegar, né, essa possível queda. Aqui, ó, eu passei um calor, mas tudo bem. Ah, se a gente falar a entrada por pivô, o meu stop loss estaria aqui, ó, nessa região aqui, tá? Do topo anterior, ok? E o meu alvo de stop gain pode ser uma região aqui, ó, pode ser esta mínima que o preço fez aqui no mesmo dia, ou se tivesse uma outra linha de suporte e resistência, é onde eu poderia encerrar a minha operação. E junto com essa estratégia, pessoal, eu posso colocar um estocástico, né, eu posso colocar um MACD, um IFR, ferramentos que vão mostrar a força dessa tendência, até onde o preço pode ir e mostra em regiões de exaustão que o preço já caiu demais, deve reverter novamente. Vamos agora lá no X-Station 5, ver na prática essas operações. Tô com o gráfico limpinho hoje, que hoje vou operar com price action puro, ok? Então é o seguinte, para ajudar nas mãos, ó, sem aqui o indicador fractals, eu consigo ver aqui as regiões mais importantes de topo e fundo, tá? Mas com o indicador vai facilitar bastante a minha vida. Então aqui, ó, no botão FX, eu venho aqui e digito fractals, né, ó, fractals, seleciono ele aqui, ó, e aqui eu posso configurar ele. Ele vem padrão período 5. 5 seria aquela formação de 5 velas. A principal mais alta, duas pequenas, duas... duas pequenas anteriores e duas pequenas subsequentes, tá? Então se eu quiser mais amplo esse movimento, eu posso aumentar para 10 períodos, tá? E aqui, ó, quando tá pra cima eu quero que fique na cor azul, quando tá pra baixo eu quero que fique na cor vermelha. Então eu posso definir também as cores. Então vamos aplicar aqui no período 5, tá? Olha aqui, ó. Então, aplicado aqui, ó, eu vejo essas formações aqui que a gente tem conversado, né? Olha aqui, ó. Uma vela mais alta, duas... as duas anteriores menores, e as duas posteriores também menores que essa mais alta. E formou essa estrutura, né? Então ela vai formando mesmo... Mesmo numa região mais lateral, eu tenho aqui, ó, um fundo mais baixo, duas anteriores mais baixas, duas anteriores também mais baixas aqui, ok? Então se eu trabalho com período 5, eu tenho, né, uma visualização bem legal de topos e fundos aqui, ó. Mas eu posso mudar também aqui, ó, nesse botão aqui, eu posso mudar para 10 períodos, ó. Ele vai ficar menos sensível aqui em 10 períodos, ó. 10 períodos, aplicar, você percebe que agora ele fez marcações e alguns pontos ele não marcou, né? Porque agora ele espera fazer 5 velas vermelhas para baixo, 5 velas verdes para o outro lado também, tá? Então ele tem mais ali, né? Ele deixa mais sensível ainda essa formação. Então aqui pode ser que, né, as pessoas prefiram trabalhar com vezes 10. Ou também, se eu quiser mais ainda, eu posso colocar aqui 20 também aqui, ó, tá? 20 períodos. Aplicar, você percebe que agora, ele marcou somente aqui, aqui, você vê que aqui ele não marcou ainda, né? Marcou aqui também, porque agora ele precisa de 10 candles aqui para baixo e 10 candles do outro lado para fazer essas marcações aqui. Então conforme você vai escolhendo, tá? E assim, ó, deixa eu voltar aqui o fractal para 5, que eu estava usando mais sensível, ok? E, ó, isso aqui é gráfico de M5. Se eu mudar aqui, ó, gráfico de M15, ele funciona igual, né? Ele vai esperar também essa estrutura de duas velas para trás, duas velas, né, posterior, ok? Então, você pode usar de qualquer jeito aí o indicador fractal. A mesma coisa ali no topos e fundos, onde eu escolho o número de períodos, né? Dois períodos, três períodos, cinco períodos. Aqui também eu posso escolher. Então, eu vou usar o mesmo que eu já uso no topo de fundos, que é dois. Que no caso aqui seria cinco, porque é dois na frente e dois atrás. Ok? Vamos então agora para a estratégia. Olha aqui esse cenário. Então, o preço vinha meio lateral, meio caindo, né? Aí, ó, nesse momento, ele fez aqui a estrutura para mim aqui, ó. Ele fez aqui, ó, um fundo e um outro fundo aqui, ascendente. E esse aqui seria o meu pivô, né? Esse aqui seria o meu pivô, ok? Então, a minha entrada aqui, ó, pode ser nessa região quando ele romper essa linha aqui, ó. Então, aqui, ó, nesse botão aqui, ó, eu posso programar a minha compra, deixar programada a minha compra aqui. Quando ele rompeu essa região aqui, o meu stop estaria abaixo deste fundo aqui, ó. Um stop de dez pips. E o meu alvo pode estar aqui, ó. Aqui não tem nenhuma marcação. Aqui eu vou deixar aqui nesse topo aqui, ó. Tá? Então, essa operação aqui, ó, eu vou operar aqui num mini lote de dez aqui, ó. Eu pegaria aqui, ó, dezoito dólares e o meu stop estaria em dez. Uma operação quase dois pra um, né? Tá vendo, ó? Então, né, entrei comprado aqui, o meu stop loss tá abaixo deste fundo aqui e o meu stop ganha nessa região. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, colocar aqui um pivô, vamos botar o pivot point, que é o indicador que eu uso pra, é, baseado no Fibonacci, pra dar pontos de suporte e extência. Olha aqui, ó, isso aqui é a região do pivô, é muito pivô aqui agora, mas, ó, aqui, ó, eu poderia ter saído a minha operação nessa linha laranja aqui, ter pego 12 pips, ou poderia ter arriscado uma operação um pouquinho mais longa até essa outra linha laranja aqui, que ele faz marcação de pivô, e pegaria 34 pips, e eu teria uma terceira saída. Olha aqui, ó, vê como essas linhas de pivô funcionam bem, né, ela saiu um pouquinho antes aqui, ó, vê se ela foi depois, não, essa foi a máxima, quase chegou na região da terceira linha do pivot point aqui, né, que são linhas que eu traço de suporte e extência. E aqui, eu podia ter pego 70 pips nessa operação aqui, quanto tempo que durou isso aqui, tá, ó, uma operação que eu comprei aqui e teria saído aqui, ó, aqui eu teria saído em 5 horas, mas aqui, ó, se eu tivesse pego 30 em 2 horas, eu já pego 30 pips nessa operação, ok? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu vou operar agora o S500, né, que é um derivativo do SP500 do índice americano, tá, então o preço vem numa tendência longa de baixa aqui, ó, o preço vem caindo aqui fortemente numa tendência forte baixa e agora ele deixa aqui, ó, né, este fundo com este fundo aqui ascendente, tá, e deixa também este outro topo aqui, ó, esse que seria nosso fractal, né, é, nosso pivô. então aqui, ó, você vê que ele coincide aqui também com a região de pivot point, né, ó, então, eu deixaria programado nesse botão aqui, ó, deixaria programada a minha compra bem aqui, o meu stop loss abaixo dessa região aqui, que coincide também com essa linha laranja de pivot, quer dizer, tudo começa a fazer sentido, e eu posso trazer aqui até a região de pivot point, aqui, essa linha azul, tá, olha aqui essa operação, eu pegaria quase oito pips, oito dólares, e se desse errado eu perdia seis, tá, mas olha aqui, ó, né, conforme o preço vai indo, eu poderia puxar a operação para essa outra região aqui, ó, e ter pego aqui, é, trinta, trinta pips, quinze dólares, tá, e aqui ele não tem força de chegar depois mais para cima aqui, ó, mas quem chegou até aqui usando essas regiões de suporte e resistência, podia ter saído fora aqui também, então, esse é meu gatilho de entrada, entrei comprado aqui e fui surfando nessa operação e meu stop também estava aqui no fundo anterior, ok? E para fechar aqui agora eu vou operar o ativo gold, o SHA-OSD, o ouro, né, até eu estou operando aqui o ouro no gráfico de M5, olha aqui, ó, tendência de alto, preço subindo, ele fez aqui também, né, as marcações aqui, ó, de fundo, perdão, topo descendente e esse fundo aqui, ascendente aqui, né, esse aqui seria o nosso pivô, então, eu vou traçar a minha linha aqui para marcar o meu pivô, tá, e agora eu sei aonde deixar programada a minha venda aqui, ó, deixar programada a minha venda nessa região, o meu stop estaria aqui um pouquinho grande, 11 pips aqui de stop, mas meu alvo podia ser até aqui nessa região aqui, ó, e teria pego aqui, ó, nessa operação, operando aqui, eu vou operar aqui um lote, um mini lote aqui, eu teria pego 206 dólares e se desse errado, 118, tá muito caro a operação, vamos baixar então para um micro lote aqui, ó, então eu tinha pego 20 dólares nessa operação, se desse errado, tinha perdido 11, operação 2 para 1, vamos fazer essa venda aqui, teria vendido aqui, e conforme o preço vai andando, eu poderia ter esticado a operação até essa região aqui, mas demorou demais, ficou ziguezagueando, então, correto, era ter saído fora aqui mesmo e pego rapidamente essa operação, pego 20 pips e estava feliz da vida, então você vê que funciona, price action, funciona em qualquer ativo aqui, eu operei o ouro, operei o SP500 e operei também o EURUSD, que são os ativos mais utilizados pelo brasileiro no mercado Forex, ok, tá, e aqui eu operei no M5, mas poderia fazer operações no M15 e até no gráfico de H1, H4, de 1 hora ou 4 horas, aí depende do seu alvo, do seu objetivo, ok, e aí, e aí, gostou desse indicador aqui no mercado Forex, estava fazendo falta aí porque não tinha o Topos e Fundos, eu estava usando o Zig Zag, mas não era a mesma coisa, então agora com o Fractal, fica muito parecido com o Topos e Fundos e consigo configurar do jeito que eu quero usar, seja mais sensível, período 5, ou menos sensível, período 10, período 15, você viu ali que eu configurei, correto, e aí, Topos e Fundos sempre ajuda bastante para as operações de rompimento de pivô, hoje eu usei muito pivô, pivô point, pivô, pivô de alto, pivô de baixo, pode confundir um pouquinho, então assista o vídeo duas, três vezes e deixa a sua dúvida aí nos comentários. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal, né? E não se esqueça de ativar o sininho, porque todos os dias temos vídeos de análise day trade e vídeos de conteúdos, ok? E se você gostou do vídeo, senta o dedo e dá aquele baita jóia, dá aquele like do vídeo para ajudar o canal. Se quer ajudar ainda mais o canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que está meio perdidão, né? Fala, assiste as aulas do Japa aí, cara, né? E também, deixa seu comentário se você gostou desse indicador, se você já usava e como você usava, tá? E se você quiser ajudar ainda mais o canal, tem um botão aqui embaixo, seja um membro e a partir de 4h99, você pode ser membro do canal e ter várias vantagens, ok? E ajudar a gente aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.